Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu armazeno o contimento aí, o alimento das minhas aves, os medicamentos aqui do lado, ó, vou falar pra que cada coisa serve, tá bom? Então eu vou começar aqui. Vocês podem ver é um armário bem grande, tá? Eu tenho mais coisa embaixo, mas o que acontece? Eu não vou mostrar embaixo porque embaixo há os sacos, pra eu não ficar pegando o saco toda hora, abre saco, fecha saco, põe grampeador, essas coisas, eu ponho tudo nos potes, que facilita, você só vai lá, abre o pote e pega, ali no saco não, tem que dobrar, tem que evitar entrar o ar tudo, sem contar que daí vocês vão saber a marca, como todo mundo sabe aqui no meu canal, eu não gosto de fazer propaganda, o porquê? Eu não recebo pra isso, a pessoa acha que obrigatoriamente ela tem que dar esse alimento, não é obrigatoriamente dar esse alimento, então tem vários motivos assim meu, pessoais, tá? Que eu não gosto de mostrar o que eu uso, eu falo o que que é, é, eu falo a composição que é e a pessoa vai do bolso dela, ela compra o que ela consegue pagar, tá? Então, eu não gosto de mostrar. Eu vou começar aqui, esses quatro potes é pros canários, esses dois é pro meu papagaio, sim, eu tenho um papagaio, aí isso aqui eu uso pro meu papagaio e pros meus hamsters, essa aqui é a maravalha, como eu tenho só um pouquinho eu deixei aqui em cima, geralmente eu deixo ela ali embaixo também, como eu tenho só um pouquinho eu deixei aqui, tá tudo acabando aqui, gente, vocês podem ver, ó, tá até meio que vazio os potes, tá acabando tudo. Essa aqui é a maravalha que eu uso pros hamsters, pro ninho das calopsitas, o ninho dos agapornes, o ninho dos periquitos e o tapoer grandão que eu deixo os filhotes, filhotes das calopsitas, todos os filhotes. Esse aqui é um suplemento vitamínico, é, que ajuda bastante a ecava, ele é em pó, eu geralmente misturo eles na semente, não é sempre que eu ponho, eu ponho, é, vamos colocar aí uma vez a cada três meses, uma vez a cada três meses eu ponho na semente, dos pais sem os filhotes, tá bom? Eu uso sem os filhotes. Geralmente eu uso na época de descanso, tá, então eles tem a ninhada, eu tiro, é, eles cuidam dos filhotes, eu tiro os filhotes e no descanso deles eu ponho, é um probiótico, eu ponho esse probiótico aqui. Não vou mostrar, porque como eu falei eu não gosto de fazer propaganda, mas por essa embalagem eu suspeito que vocês já vão saber o que que é. aqui embaixo, isso aqui eu vou falar depois, aqui eu tenho a minha papinha, eu deixo num pote bem grandão, eu compro os pacotinhos assim que eu vou usar, por exemplo, eu compro cinco pacotinhos e eu jogo tudo aqui dentro, que a data de validade é sempre a mesma, eu compro no mesmo lugar, né, que é com o fornecedor, então eu compro cinco, seis pacotinhos e jogo aqui dentro. Aqui é a minha farinhada à base de milho, essa farinhada eu uso no dia a dia dos pais, na época de reprodução, aqui era pra ser a farinhada, aqui era pra ser a farinhada à base de ovo, que é a que eu dou pros pais quando eles estão com o filhote no ninho, é aquela farinhada que eu misturo o aminoácido e o Nality Baby, mas ela acabou e eu vou comprar mais já, isso aqui é um pacote, é um negócio de salsicha, ó, eu ganhei, é essa aqui. Aqui é um mix de semente, eu deixo nesse pote porque eu tenho um pote maior, aqui como vocês podem ver, eu tenho um pote maior, só que pra não ter que ficar tirando toda hora daqui de baixo, eu separo nesses potes aqui, como vocês podem ver, acabou lá e acabou aqui também, eu preciso ir buscar mais, e todo mundo sabe que eu busco lá em Mojimirim. Como a minha farinhada à base de ovo acabou, e eu tô com o filhote, eu ainda não consegui buscar, eu tô usando essa farinhada aqui, ela tá separada por quê? Aqui tem o Aminomix e o Nality Baby, essa aqui não tem. O que eu uso aqui, gente, de medicamento, que eu uso assim, né, que eu tenho aqui, caso eu precise, eu tenho o Nality Baby, eu tenho... Ah, isso aqui é pro meu cachorro, quando ele fica com dor de barriga, isso aqui é um negócio pra reconstrução da fauna intestinal, isso aqui é do meu cachorro. Eu tenho o Nality Baby, eu tenho o Hidrovic, eu tenho a Nistatina, tá? Nistatina líquida, ó, comprada em farmácia. Gente, isso aqui você compra em pet shop, isso aqui você compra em pet shop, isso aqui eu comprei na farmácia pro meu cachorro, ó. Uma dica, se o seu cachorro tá com dor de barriga, você compra isso aqui, dois dias o seu cachorro para de fazer o... defecamole, tá? Muito bom. Nistatina, por causa de fungo. Esse aqui é o meu Aminomix, eu tenho dois potes já, eu já compro dois. Isso aqui... Eu fiquei sabendo, quando eu comprei, que era um remédio pra mulher, tá? Isso aqui serve, eu uso nas aves, principalmente nos canários, pra cisto de pena. Eu não sei se vocês já tiveram aí, canário, com problema de cisto de pena. Essa pomada aqui, você vai passar no cisto da pena do seu canário. E durante mais ou menos uns quatro dias, aquele cisto vai secar. Aí você consegue arrancar a pena, a pena que tá presa, sem machucar a sua ave. Um complexo vitamínico. O Norquil. O Norquil, pra quem não sabe, é um antibactericida e é um preventivo. Quando eu tô com filhote, logo nos primeiros dias, que eu vou começar a tratar na papinha, eu ponho uma gotinha na papinha dos filhotes pra prevenção, tá? Outro hidrovite, avecox, pra coxidiose, uma seringa que eu não uso, cálcio, vitamina B, vitamina B não, vitamina E pra reprodução, pra repor o... Ajuda na reprodução, vitamina E. Cálcio. Aqui eu tenho outro complexo vitamínico. E eu tenho esse negócio aqui pra ajudar na reprodução. Gente, eu uso isso aqui. Esses dois aqui, eu ganhei, tá? Esses dois aqui eu ganhei. Um cliente meu perguntou se eu usava, eu falei que não, mas mesmo assim ele quis me dar. O complexo vitamínico é bem raro eu usar. É mais quando eu tô com alguma ave doente, ou vou socorrer alguma ave. Aí eu tenho os complexos vitamínicos aqui. Então tá aqui também, eu preciso ver até o prazo de validade. Aqui. É, não vai vencer tão já. O cálcio, o cálcio eu uso. O cálcio eu uso quando a ave, ela coloca muitos ovos, igual eu tenho um casal aqui que ele coloca coisa de nove ovos por postura. Então depois, quando eles ainda tão chocando, ou até depois que eles tiram os filhotes, eu ponho. Isso aqui é uma coisa que eu uso, tá? Isso aqui uma vez eu comprei achando que eu ia usar, eu nunca usei. Mas ele serve como preventivo. Aqui eu tenho o Ivomec. Ivomec. Esse Ivomec aqui, ele ajuda pra piolho nas aves, ele tá fechado, não cheguei a abrir. Ainda não precisei usar, menos mal. Então o Aviococcus. O Hidrovite, eu ponho. É um complemento vitamínico também, com aminoácido. Eu uso eles, como vocês sabem aí no meu canal, eu uso ele uma vez a cada cinco meses, seis meses, pra ajudar a engordar as aves. O Norquil, como eu já disse, eu uso logo na primeira semana que eu tô dando a papinha, como um preventivo pra bactéria, pros filhotes, tá? Qualquer coisa que os filhotes tiverem, eles nunca têm, graças a Deus. É mais como um preventivo mesmo, pra bactéria, pra qualquer coisa. Esse aqui tá até aberto. Um deles eu ganhei de um cliente também. A Nistatina é pra fungo no papo. Eu já tive cliente que veio aqui me pedir ajuda. Eu já tive problema com calopsita com fungo no papo também. A Jade é um exemplo disso. Então eu tenho a Nistatina. E eu tenho esses outros amiguinhos aqui. Gente, eu tenho, não significa que eu uso, tá? De tudo isso aqui que eu tenho, é mais como um primeiro socorro. Eu vou negar veterinário pras minhas aves? É claro que não. Mas é bom, assim, eu tenho também porque eu fiz dois anos de veterinário. Eu sou formada? Não, eu não sou formada, mas eu tenho uma base. Um primeiro socorro, assim, em caso de urgência, eu consigo dar aqui, tá? Pra conseguir salvar a vida do meu animal. Eu dou o primeiro socorro e corro pro veterinário. Então é esse aqui, meu mantimento. Esse aqui é os ferrinhos que meu namorado solda. Pra poder colocar no pote das calopsitas. Eu tô com dois aqui sobrando. Embaixo, tá os sacos, né? O saco dessa farinhada. O saco dessa outra farinhada, que só tá o saco mesmo, acabou. Aqui, o que que eu tenho aqui atrás? Eu tenho as sementes dos canários. Eu tenho a estrusada amarela, dos canários também. E eu tenho a farinhada que eu uso pros canários. E onde que eu deixo? Eles ficam bem do lado do criador, ó. Que quando eu vou colocar comida, vou colocar alguma coisa, eu consigo socorrer bem rápido aqui. Tá vendo? Fica bem do lado pra... Pra não ter que ficar atravessando também o criador, a casa, tudo. Aqui. Embaixo, eu já tenho... Onde eu faço as misturas. Aqui, a mistura dos canários. Como tem pouco canário, a tigelinha dele é menor, ó. E aqui, é o das calopsitas. Eu fui tirar isso aqui daqui. Aqui, eu deixo um papelão. Sai, Marley. Aqui embaixo, eu deixo um papelão. Pra ele não ficar direto com o contato no chão. Não pegar friagem, umidade. Essas coisas. Então, eu tenho um papelão bem grosso. Eu deixo aqui embaixo. Eu deixo aqui embaixo por causa disso. E aqui, eu tenho os socorros. Pra limpar as gaiolas, né? Eu raspo a gaiola. Sempre que eu vou limpar. O meu tripé pra fazer os vidinhos pra vocês. Às vezes, quando vocês veem eu fazendo um vidinho... E ou a ave fica muito perto. Ou qualquer outra coisa que eu tô filmando fica muito perto. É porque meu tripé é pequenininho. Então, fica perto mesmo. A luva, caso eu precisar pegar alguma ave arisca. Um balancinho. Um balancinho. Esse balancinho aqui é da gala do pipoca. Ela quebrou o balancinho. O suporte lá que eu prendo, eu tenho que arrumar. Meu canetão pra eu escrever na lousa. E as anilhas. Esse vídeo é porque me perguntaram como eu guardava o... Como eu guardava, armazenava as coisas aqui no criador. E me pediram pra fazer esse vidinho. Porque a pessoa ficou na dúvida. Como faz. Como eu armazeno, né? E é isso aí, gente. O que eu faço. O jeito que eu armazeno. Não tem segredo. Eu vou mostrar só um pouco aqui das aves pra você. O que eu uso pra elas comerem é aquilo ali. Vocês veem que não é fácil, né? Dá trabalho. É bastante coisinha que tem ali. E acaba. Tem que comprar mais. Já era até pra eu ter pego que eu não tive tempo. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês tiverem alguma dúvida. Ou quiserem fazer algum comentário. Ou também quiserem pedir algum vídeo. É só deixar aí embaixo nos comentários, tá? Assim que possível eu tento responder. Vocês podem ver aí eu respondo todos. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E até a próxima. 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 E até a próxima.